A Sandra de Dois Olímpicos quer saber se a lavagem nasal pode prevenir o coronavírus. Quem vai falar sobre isso é a médica otorrino Priscila Espíndola, por dentro. Oi Sandra, boa tarde. A lavagem nasal, infelizmente, ela não previne o coronavírus. Ela se faz muito importante na higienização nasal, na limpeza das secreções, na ajuda no clígico da mucosa nasal. Mas em relação ao coronavírus, as medidas de proteção ainda são as mais seguras para evitar, como a higienização das mãos, dos utensílios, o uso de máscara, evitar o aglomerado das pessoas, manter o distanciamento social e a higienização do ambiente. Mas infelizmente, a lavagem nasal não previne a parte do coronavírus.